A bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido E o crime não vai parar, porque se sai enorme vai entrar outro e a bala vai comer DJ Marcão Acho que geral já sabe Na zona oeste é o bonde do antar Foi muita fé, nos cria aqui no morro Foi muita fé, esse é o bonde do rodo Nós não tem pressa, vai ser cedo ou mais tarde Vermelha o aço, é nossa finalidade Foi liberdade, os amigos da prisão Qualquer dia tá aí com nós de novo pesado E a dica lá do aço que o bonde vai passar Tipo homem bomba jogando eles no ar E nossa tática de guerra, mano, não vai falhar E com certeza os ateia vão ver melhor E a dica lá do aço que o bonde vai passar Tipo Osama jogando eles no ar E nossa tática de guerra, mano, não vai falhar E com certeza os ateia vão ver melhor Tanto disso aqui, o jeito que você tem no ar E aí, e aí, e aí Tá morrendo de que? Tá morrendo? Aqui é um bala do outro Aqui, o antar eles não vêm Comissão de risco, nós tem é mais de cem Aqui no rodo, pode, pode me chamar E o antar eles é o paredão de aço Tenta nos oprimir com o pardado aqui pra tu ver Nossa senal é de igualdade, pode ser Nós tem vários sacadetes pra nós se defender E os menores que troca a tira até morrer Tenta nos oprimir com o pardado aqui pra tu ver Nossa senal é de igualdade, pode ser Mas tem vários sacadetes pra nós se defender E os menores que troca a tira até morrer